Servidor de WID oficial e livre de hacks Link na descrição do vídeo Vem pro Asgard! Galera, hoje a gente vai na Arena, na Arena das 13 horas, tá ligado? Hoje é sabadão, agora são 13 horas e 5 minutos da tarde Já registrei aqui no NPC Repos, no Ticket Arena Real, tá? Lembrando que no sábado as arenas são às 13 horas, às 14, às 15, às 16, às 17 e às 18 E assim vai por diante, tá ligado? Então, tô pensando em trazer aí uns vídeos novos pra vocês sobre jogabilidade aí, tá ligado? Sobre o PVP, como eu nunca trouxe muito PVP aí pro canal, hoje eu vou estar trazendo um PVP E como é que funciona, cara? A gente vai na Arena e a Arena é um local pra Celestial, que vocês vão estar entendendo um pouquinho mais pra frente do vídeo Onde você cai num time aleatório, tá ligado? É somado o seu PR, quando você entra na Arena E você cai num time aleatório Então, são quatro times E o time que fica até o final, tipo, ganha gold, ganha umas paradas bem legais, tá ligado? Então, ganha bastante XP também pro seu Celestial Então, é um negócio bem divertido E é bastante trabalho em equipe, tá ligado? Então, pra quem nunca foi aí, vale a pena você dar uma testadinha É, e hoje, galera, a gente vai de Blood, cara É isso mesmo, a gente vai na Arena Real de Blood Creio eu que muita gente nem sabia que ia Blood nessa Arena Real, tá ligado? Vou até ativar um kit composta aqui Vocês vão poder ver também como é que é o kit composta Olha só, eu tô com 9K de HP, 64 de MP E agora eu ativo o kit composta Que são todas as joias do jogo E... E aí, tchau, beleza, mano? Tô gravando, cara Caiu no time aí É... Da galera já E como vocês podem ver aí, aumentou bastante o MP e o HP Agora eu vou dar uma bufadinha aqui E a nossa função aqui dentro, cara É curar, mano É curar, é tirar o cancel da galera Então, é um negócio muito hardcore, tá ligado? Tem que ficar esperto, mano Vou até desligar o effects aqui pra não ter problema de lag, tá ligado? E a gente caiu num time aí Que tem o Luke, o Chacal, Canalhas Eu tô em quarto Daí tem o Iron Range, Psy-TK, Endoso, VHT, Robson e XLD Lucas Como vocês podem ver aí, é um time aleatório É... A gente consegue falar em grupo aqui A gente não consegue ver quem que tá no outro time Depois dessa última atualização, tá bom? Então, qual que é a minha função, cara? Minha função aqui é eu ficar dando buf pra essa galera É... ficar curando ela Ficar... Tirando o cancel Se alguém pegar, tá ligado? Então... Vamos ver se a gente consegue ganhar Chegar na final E o ranco é que a gente não tem nem um Arvac no time, né, cara? É... Aí é louco o negócio Mas vamos lá Vamos lá Já ganhei arenas piores Sacou? Vamos lá Vou falar pra galera que tô filmando Vamos fazer bonito Agora eu quero ver inspiração, hein, galera Quero ver inspiração Dar um bufo no Chacal aqui Ficar bufando dano E esse é o trabalho da Blood, cara Ficar bufando a galera Ficar curando Já tô joiado aí Então eu tô com o Char bem tanque É... Como vocês podem ver, pessoal Eu tô até de esfera aqui Porque eu não tenho Gold pra ficar ativando o Revigorante, tá ligado? Eu até tenho meu DV120 aqui Mas não rola ir na arena de... Sem Revigorante Porque é dois toques pra morrer, tá ligado? Olá, Favão Vocês não sabem me dizer se armas do submundo são boas? São boas, irmão Mas são caras Salvei pro Chal Tá tirando dúvida comigo aí no meio da arena, cara É, isso aí atrapalha pra caralho, hein, mano Mas é a vida, mano O canal já vai sair gordo no vídeo Você é louco, irmão? Vamos lá, vamos lá O negócio tem que ser frenético, cara Você não pode deixar o buff da galera acabar, mano Você não pode deixar ninguém cancelado Você tem que deixar todo mundo com a vida cheia, mano É louco o negócio, mano A arena é uma febre loucura E é assim, pessoal É... Deixa eu apertar M aqui É... Esse vermelho ali sou eu, no caso, né Então deixa eu ir um pouco mais pra cá pra mostrar pra vocês Em cada canto dessa arena aí Em cada canto desse quadrado Tem um time, tá ligado? Tem um time aleatório que nem o meu aqui Então o que acontece, cara? Normalmente A gente faz os confrontos Tipo o meu time aqui Contra o time que tá nesse cantinho ali, ó Tá vendo que os caras tão vindo? Só que normalmente a galera Ela não começa a se atacar assim já no começo, velho Porque é bem fácil de você ser eliminado aqui Sacou? Ó, o Chacal já foi ali sozinho, tá ligado? Então eu tenho que me virar aqui Tenho que dar um escurar bem louco Ó, o Luke tomou cancel Já tirei o cancel do cara Sacou? Esse é o trabalho, cara Ó, o Psy ali já vai perder a primeira vida Cada um nasce com três vidas, tá, pessoal? Depois que você morre três vezes Você cai pra fora da arena Ó, agora tá todo mundo cancelado aqui Tirei o cancel do Luke Tirei do Iron agora E vamos aí Vamos curando a galera Agora o Chacal Tomou um cancel aí Agora tirei o cancel do Chacal também E vamos curando, pô Vamos curando Vamos que vamos Vamos que vamos Por enquanto só o Psy lá perder uma vida, cara Ó, o Endos Tomou um cancel aí Já saiu o cancel Iron aí, tá vermelhinho O Chacal também tá cancelado Ele já tirou o cancel dele E vamos que vamos, pô O negócio é assim, cara O negócio é você ir tirando o cancel da galera, cara Porque o que fode a galera aqui na arena É o cancel, mano Ó, tamo carregando, cara Tamo carregando Cara, a Blood é muito aproveitosa aqui na arena, velho Eu só fui perceber isso daí Depois que o Luke aqui tava correndo de cancel Já ia perder uma vida, cara Aí eu consegui tirar o cancel dele, tá ligado Ó, o Psy vai perder mais uma agora Não vai perder não, porra Aqui eu vou tirar o cancel dele Aí ó, salvei o Psy, caralho É isso aí, mano Essa é a função da Blood, cara Ó, o Chacal cancelado aí Pode que o nosso time não tenha HT, cara Só o Canalys aí tá de HT, mano É pouco HT, cara Os caras deram uma focaginha em mim bruta aí, mano Agora tá todo mundo cancelado, cara Fora que o Cancel é em área, mano Isso aí é louco, velho Eu já tirei o Cancel dos dois, cara Pra jogar de Blood tem que ser Tem que ser foda, cara Tem que ser Perder a concentração um segundo ali Errar um Uma skill aí de tirar o Cancel, cara Você perde o jogo, sacou? Fora que a gente perdeu bastante vida aqui, cara Ainda acho que a gente devia ter ficado mais na base Agora os caras tão atacando a gente por trás aqui Puta que pariu Vamos lá, vamos curando Vamos curando Outra coisa legal também é que você pode Ligar o PK aqui na tua Blood e largar uns flash, tá ligado? Flash é essa skill aqui que deixa a pessoa com a tela preta uns segundos, tá ligado? Então, a galera tá indo atrás, cara Não pode ir atrás, mano Fala aqui da arena que se você for atrás de um, cara Você pode dar de cara com outro grupo e Simplesmente ser eliminado, tá ligado? Em questão de segundos, cara Então é foda, mano Aqui o nosso time foi engolido, cara A gente... A gente acha que tá até sendo atacado por dois times aqui Então essa arena aqui é... Tá quase impossível de a gente ganhar, tá ligado? Tá todo mundo aqui na base E caralho, agora me cancelaram aqui, sei lá, mano Porra Tão focando eu, tão focando eu Agora a gente tem que correr, mano Temos que correr, velho Sobrou eu, o Chacal E o HT Robson, cara Então fudeu já o time inteiro, mano E tá dois times aqui, velho Tá dois ou três times aí, mano Tá todo mundo aqui nessa caralha, velho Você é louco, irmão? Tá todo mundo aqui, velho Puta que pariu, velho Agora fudeu, agora fudeu Agora fudeu Agora tô focando só eu, mano Sobrou eu e o Chacal no time, velho Ó, como vocês podem ver aqui É... Isso aqui são dois times lutando aí Sacou? Então aqui eu não consigo mais ganhar Porque como eu entrei de Blue, tá ligado? É... Quase impossível ganhar Agora tão correndo atrás do Chacal aí Se eu ficar ali eu vou ser eliminado Cara, é muita gente, mano Isso é louco, velho O time dos caras aí que é muito forte, mano Puta cuzão Ah, agora eu fui eliminado É, galera Fui eliminado Agora são... Deixa eu ativar uma joia aqui Ah, ativa a joia, joia Opa Renovei a joia a tempo É, como vocês podem ver Agora é 13 e 15 E se não me engano Às 13 e 17 Começa a penalidade Tipo a penalidade do Do Castelo de Locke, tá ligado? Onde... É... O pessoal ele vai... Vai perdendo 20% da... Da sua vida Sacou? Se você ficar fora Daquela área ali do meio Que eu tava ali Um pouco antes de ser eliminado Então É uma parada bem sinistra Você tem que... A maioria da galera que entra Fica na sua base Pra tentar levar Pra penalidade, tá ligado? E eu na penalidade Como Bluto Sou muito forte Porque eu consigo curar Eu consigo tirar o Cancel Então isso dê ajuda Pra caralho Mas nessa aqui Deu ruim, cara Nessa aqui Deu ruim, mano Eu vou ver se eu Gravo outras arenas Pra vocês, tá bom? É... Acho que é um negócio Bem divertido aí É um... É um PVP saudável Tá ligado? Não é um PVP Entre guilds Então... É... Espero que vocês entendam Tipo... Se um dia eu tiver Focando alguém Ou se alguém tiver me focando Ou se alguém do meu time É... Morrer e eu não conseguir salvar Alguma parada assim Não é questão de guild Não é... Não é questão de inimizade Com ninguém Tá ligado? É... Deu não, tio Vai... Vai pro YouTube igual Cê é louco, mano Galera, o vídeo de hoje Vai ficando por aqui Tá bom? Roda a vinheta aí E bora pro momento do salve Bem rapidinho Momento do salve E aí, seus capaverde Beleza? Tá começando mais um momento Do salve aqui no canal Do Favão Gameplays E hoje tem pouco salve aí Pra galera Porque... É... Tô logando um pouquinho aí No jogo Mas vamos lá Lote TK É... Piciola MG Duelista Sexy Gun HT Atena Salve aí também Vai pro Gaspo GH O Batavo Japa BR É... Também o Urso Pimpão Yakuti Senhor Domingos Um abraço aí pro Senhor Domingos Cara, o Senhor Domingos Tá viajando, mano Bom trabalho aí pra ele Abraço pro Kula O Sertanejo Brastemp Mestre 666 Lord Biel E o salve aí pra galera Que tava no meu time Salve aí também Vai pro Luke Salve vai pra... Pra galera aí Que tava no meu time E salve também Vai pro Chau Valeu Chau Tamo junto, mano Vídeo de hoje vai ficando por aqui Página do Facebook aí pra vocês Deixa o teu like Se gostou da nova série aí do canal Não é bem uma série, né? Mas se você quer Mais vídeos aí de PVP no canal Deixa o teu like E se inscreve, tá bom? Aquele abraço Que a Lucifer esteja com você Fui!